Ceará, estaremos contigo, tu és minha paixão Não importa o que digam, sempre levarei comigo Minha camisa alvinegra e a cachaça na mão O estádio me espera, vai começar a festa Eu sou Ceará, eu sou Ceará, eu sou Ceará Vou usar o me deixa doida Eu sou Ceará, eu sou Ceará Eu sou Ceará, vou usar o meu coração